Eu quero que todos vocês que são aqui no palco simplesmente relaxem cada vez mais. Esse momento ele é único, ele é mágico, ele é seu e eu quero que você imagine agora que você veio assistir ao show, mas não. Hoje você veio fazer o seu show para esse público maravilhoso de Santo Agostinho. É, porque você faz parte de uma banda, isso. Você veio tocar aqui nesse palco para esse público maravilhoso. Talvez você saiba tocar algum instrumento, ou talvez não, mas isso hoje não importa, porque hoje a sua realidade é que você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Você toca muito bem, tanto que você faz parte dessa banda. Daqui a pouco, não agora, eu vou pedir para você simplesmente de olhos fechados segurar o seu instrumento, porque você precisa se preparar para tocar para esse público maravilhoso. Quando chegar no número 3, você de olhos fechados só segura o seu instrumento. 1, 2, 3. De olhos fechados segura o seu instrumento, o que você mais gosta. Isso, violão, guitarra. Cada um com o seu instrumento. Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Vamos ver aqui. Cada um com o seu instrumento. Isso, só segura, só segura. Isso, segura, segura. Perfeito. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Vai afinando isso, afina, isso, afina, afina, isso, afina. Vai, vai, isso. Eu falei, não sei, deve ser flauta. Afina isso, afina, afina. E teclado, isso, vai, afina. 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 De olhos fechados, afina. Afina. Isso. Afina. Isso. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz. E começa a tocar. Vai, vai, flauta, vai. Deve ser flauta. Vai, toca, vai. Vai, toca, vai, 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 isso, vai. Eu não sei o que é. Vai, toca, 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 toca. Vai, vai, tocando, vai. Batera, vai, nossa linda, vai. Toca, 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 toca. Isso, vai tocando. Isso. Aqui eu falei, eu não sei, deve ser. Trombone agora, eu não sei. Vai, toca, toca, vai. Isso, vai. Se for, não, se for o microfone, pode pôr o microfone. Vai, vai tocando, 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 tocando. É o teclado, nossa líder, nossa líder. Vai, nossa líder. Isso, vai, banda. Aqui, tem um acordeon aqui, tem uma zampona. Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo pro rock. É o rock agora, vai. Agora é rock. O T-Lopers, vai. É no rock, vai. Vai, rock, rock, rock. Vai, vai, vai. Vai, 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 banda. Vai, vai. Isso, vai. É o trombone. Eu não sei ainda. Eu não sei. Juro que eu não sei. Deve ser o trombone. Vai, toca. Toca, vai, batera. Vai, vai, tocando. Ali tem uma sampona, tem uma sampona. Presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que inverte a mão, inverte a mão, inverte. Inverte a mão, inverte. Inverte a mão. É mão invertida. Aí você declara invertida. Vai, inverte. Inverte, 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 inverte. Vai, inverte, inverte. Vai, sampona. Tem uma sampona boa aqui. Vai! 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 Eu não estou entendendo aqui. Vai, banda! Vai! 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 Presta atenção, banda! Presta atenção! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Só que ao invés de tocar com a mão, você toca com os pés! Toca com o pé! Com o pé! Vai! Com o pé! Vai! Toca com o pé! Toca com o pé! Vai, banda! Vai! Não! É o sax no pé! Vai! No pé! No pé! No pé! Toca no pé! Vai! No pé! Isso! No pé! Isso! Vai! Tá lindo! Vai! Tá lindo! Vai! Tocando com o pé! Vamos mudar o ritmo! Vai! A sanfona no pé! Sanfona no pé! Toca no pé! Vamos mudar o ritmo! Pro sertanejo! Vai! É o sertanejo com o pé! Toca com o pé! Eu não sei! Essa banda tá foda! Vai! Vai! Vai, banda! Vai! É com o pé! Vai! Presta atenção, banda! Presta atenção! Eu vou me preparar pra tocar de uma forma diferente esse instrumento! Eu vou me preparar, ó! Presta atenção, banda! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com o pé, você toca com a bunda! Vai! Faz cada didi! É com a bunda! Vai! Toca com a bunda! Vai! Faz cada didi! Oi! Vai com a bunda! É a flauta! É a flauta com a bunda! Vai! Vai! Faz cada didi! Oi! Vai! Faz cada didi! 3, 2, 1! Olhos abertos! Olhos abertos! Que isso, gente! Puta que pariu! Pera aí! Eu tô com uma dúvida! Não! Uma dúvida monstro aqui! Pera aí! Tudo bem? Vem cá você! Senta aqui! Seu nome? Você lembra? Qual que é seu nome? Graça! Graça? Legal! Que instrumento que era? A corneta! Eu sabia que era de sopro! Então, senta aqui! Vem cá! Vem você aqui! Inverte aqui! Vem cá! Lá no fundo! É! Não! Ele tá com a sanfona ali! Dormiu com a sanfona! Olhos abertos com a sanfona! Tocou muito! Cançou! O que que aconteceu? Ele fica engraçado! Vai ser bom e bem aproveitado!